Vambora, vambora! Começando mais um vídeo aqui no canal dos irmãos Escríbem-me! Como você está, Sofia? Bem! Como você está, Lelácio? Muito bem! Hoje o vídeo é o seguinte, hoje vamos fazer um Eu Nunca! Estão preparados? Claro! Vamos conhecer um pouco mais sobre esse casal e algumas polêmicas! Eita! Preparados? Preparados! Eu tô preparadíssimo! Bom, vamos começar então falando o seguinte, eu nunca fiquei com o amigo ou amiga... Nunca fiquei com um amigo ou com uma amiga, melhor amigo! Com mim mesmo! É! Você já ficou com um melhor amigo seu ou com uma amiga sua? Já! Já! Já ficou? Tu beija na boca? Desde quando? Não beija na boca, gente! Desde quando beija na boca? Não beija na boca, Felipe! Acho bom mesmo! Minha mãe não me deixa! Não, deixa! Mãe, você tá vendo isso? Você sabe que eu não posso, né? E tu já beijou? Como é que foi? Tu chegou na sua melhor amiga, já conheci ela desde pequena? Como é que foi? Não, eu tinha conhecido ela acho que foi em 2021, 2022... Aí ela me chamou pra casa dela, só que foi só isso mesmo! Entendeu? Aí a gente veio pra casa dela e deu um beijo nela! Não, a gente era... Tu não tá querendo se expor aqui! É! Tô entendendo bem! Eu fui com quem ela se dizia sapatão! Ah! Aí tu... Aí... Mas aí tu caiu no golpe então! Caiu no golpe! Caiu no golpe! Entendi, entendi! E foi, né? Entendi! Bom! Próxima pergunta é o seguinte! Eu nunca fiquei com mais de três pessoas em uma festa! Nunca! 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 Mais duas? Eu não gostei desse silêncio Sofia! Não! É que eu tava só... Não gostei desse silêncio! Não gostei! Gente! Eu só tô pensando! Você já? Mais de duas não! Duas sim! Duas sim! Foi aquele festinha, resenha... Foi uma festinha que teve! Que tipo... Uma resenha! Tem jeito! É muito tímido! Viu? Você tá aqui! É! Eu vou sair daqui! Ficou nervosa! Ficou nervosa! Ficou nervosa! Eu vou sair daqui então! Pra ele poder expor e depois eu vejo no filme! E você Sofia! Já ficou com duas pessoas numa noite? Uma festa? Não! Acho que não! Caraca! Mente muito! Pode falar a verdade! É proibido não! Gente! Eu não morro! Eu não morro! Eu acho que não! Eu? Não! Sério! Eu acho que não. Nunca ficou? É um pra cada... não. Aí ia ficar muito... Eita! Um pra cada dia? Que isso? Eu falo um pra cada festa, tipo assim. Não. Pô, eu só vou me complicar. Tá se complicando. Mas eu não tô gostando disso. Mas eu não tô gostando disso. Porque eu não sou assim. Você é daquela de ficar de casal em festa, então. Fica com uma pessoa e fica de casal ou não? Ela não. Só quer saber do meu laço então. Tá bom. É isso? É isso? Foi isso, gente. É exatamente isso. Tô gostando! Tô gostando desse casal. Tô gostando. A pergunta é... Eu nunca namoraria com a Sofia ou com o Melas? Eu namoraria com os dois. Eu também. É porque a gente se ama, né? Sofia, você namoraria com o Melas? Eu não namoraria com a Sofia. Pergunta. Óbvio. Óbvio. Minha trollagem não é? Trollagem. Não. Caralho, então tá gostando desse canal. Acho que a gente vai revelar casais aqui. Eu falo. Eu falo que o quadro uma crush funciona. Vocês não acreditam na gente? Eu falo. Tá vendo? Quem te ligou? Saiu do vídeo. Eu falo. Eu falo. É... Espera aí. Vamos lá. Cabrinha, você está tentando de resolver o negócio? Cabrinha, tem que resolver o negócio e já voltei. Vai parar? Tá. Eu pausei aqui. Ah, eu vou só ver uma água. Vocês querem alguma coisa também? Uma água? Não. Não, acho que não. Tá. Eu vou só ler, tem que resolver o negócio. Você vai ver uma água e já voltei. Tranquilo. Tchau. Tchau. Valeu. Tá, vamos conversar então. Aproveitar que ele saiu. O que você quer falar? E a vida? A vida está ótima. Tá, tá. Tá indo bem as coisas. Tá comendo. E a sua. Tá fazendo também. Tá boa. Tá fazendo o que da vida? Tá boa, mas tá fazendo o que? Tá fazendo vídeos. Melhorando o futebol o tempo todo. Tá, velho. É bom demais. Mas tu joga todo dia? Todo dia. Nossa, queria. Eu faço só que tipo, onde eu faço tipo, duas, três vezes na semana só. É. Faz comigo, ué. Onde você faz? Tu faz tipo, na praia mesmo? Na praia, Copacabana. Perto, cara, na minha casa. Perto. Chegou lá em uma hora. Ah, eu vim de lá. Não, mas tipo assim, pior que eu tô, eu tenho que mudar tipo, o lugar que eu tô fazendo vai fechar. Que eles vão demolir. Aí eu vou ter que procurar o lugar pra fazer futebol. Aí eu faço o lugar. Mica. Aí a gente ficar juntinho todo dia. Ó. Aí eu aproveito de te dar mais aulas, né? Porque eu sou muito boa. É sério. Não, mas você dá aula? Você não dá? Eu te ajudo ali com a aula também. Então pronto. Aí dá pra você me ajudar pelo menos. Não, mas é sério. Eu sou boa. O que que você sabe fazer ali? Basicamente tudo. Ah, tá bom. Não, é sério. Eu só não sei te puxar essas coisas. Vou te ensinar. Só umas coisas assim. Não relevantes no momento. Tá. Vou pensar na sua ideia, tá? Tem que ir pra gente ficar juntinho todo dia, tia. Todo dia gravar vídeos. Ó. Vai ter muito conteúdo. Não, mas é sério. É porque tipo, já até falei com a Mário. Porque eu tenho que realmente procurar algum lugar pra fazer. Porque eu não vou. Tipo, eu comecei a fazer no final do ano passado. Eu sei que eu comecei a fazer realmente esse ano. Aí eu preciso mudar de lugar. Porque como eu vou parar aqui, eu não quero parar total. Sim. Vai que sempre você torce pro Flamengo? Óbvio, né? Que nojo. Que nojo. Então, mas por quê? Pro Vasco. Você quer falar do Flamengo? Vasco é muito bom pro Flamengo. Sério? Ah, eu acho. Vai até te levar pra fazer um jogo comigo pra gente ficar agarradinho lá também, né? Ah, sim. Aí eu vou na torcida do Vasco. Não, a gente pode ir na torcida mista, ué. Flamengo e Vasco na torcida mista são as brincadeiras. Tá comigo tá com Deus. Ah, eu sei. Pode te proteger, cara. Tá, boa ideia, então. Então, pode ir comigo. Tá bom. O que foi, cara? Não sei, tô boba. Tá boba? Tô boba. Ela tá assim por causa de mim? É, né? Tô boba, cara. Porque sei lá, mata um pouco a gente na TV, tipo, pessoalmente, assim. Tive no shopping. Só que a gente, tipo, deu um oi e tchau. Mano, tava muito feio aquele dia. Porque eu tinha... Eu tinha raspado o cabelo. Aí o meu cabelo... Tava nada. Tava muito mal. Não, meu cabelo tava crescendo. Tava feio. Ai, meu Deus. Que sisma. Tava nada. Tava sim. Mas a gente também nem se falou. Tipo, a gente te deu um oi e tchau, tipo. Eu acho que foi a primeira vez que eu te vi. Foi. Nossa, a gente te viu nem se falou. Então, né? Achei ridículo. Foi isso, entendeu? Agora, tipo, a primeira vez que a gente tá realmente se vendo. Por isso que eu tô meio... Eu tô meio... Vergonhado. O que eu disse ficou mais é com o... Com o petróleo ali, né? Começando com o petróleo com a Mari. Mas o petróleo tá pra lá com a Maria. Ah, o outro. Exatamente. Eu só tava... Eu só tava... Eu só tava acompanhando ele, entendeu? Sim, claro. Vocês tavam na Dona Bia também. Ainda conheceu minha mãe? Sim. Lembro. Lembro o nome da minha mãe. Lembro. Mentira? Ai, que legal. Gente, coincidência. Pronto, eu já conheci a saúde. E a charada minha mãe. Tá vendo? Tudo batendo. Acho que a gente combina. Será? Eu tenho certeza. Só o time que não muito, mas isso aí é só um detalhezinho. Nada. O rival é bom. É, né? É. É bom que te veja estressada assim, aí eu vou te acalmar. Eu estressada. É, né? Porque o Flamengo só perde. Aí, tudo bem ficou, né? Não? Não, mas tá tudo bem. Eu sei que tipo, deve ser complicado, né? Porque eu acho que já tá acostumada com essa vida. Mas tá tudo bem. Pelo menos você vai ter eu. Aí eu te... Né? Dou com um braço de... Um braço aqui. De apoio. Isso aí. Mas é... Os conteúdos, como é que estão os conteúdos? Ah, tá tudo... Tudo indo à vida, né? Cara, eu amei conhecer vocês. Ah, que legal. Eu amei conhecer vocês. É, porque tipo assim, quando a gente se viu, é... A gente nem... A gente nem... Te falou tão... Que legal. Ai, linda. Cara, fala que eu fico boba. Eu não sei... Elogio pessoalmente. Poxa. O mensagem toda... É, realmente. Não, mas é porque a gente vai criando intimidade, né? Aí depois se solta. Exatamente. Ih, caraca. Fui embaixo rapidinho. Eu tô se beijando já. O quê? Oi? Vamos voltar a gravar o vídeo? Vamos, vamos. Vamos voltar a gravar o vídeo. E se eu falar pra vocês que eu tava gravando o tempo inteiro. Ah, não. Mentira. E vai pro canal tudo o que vocês falaram aqui. De verdade, eu quero muito ver esse vídeo. Vocês sabiam o que aquela tava filmando, não? Sabia. Desculpei agora. Ai, eu quero muito... Eu quero muito... Ver esse vídeo. Não precisa ter nome dele. Ver o que vocês falaram. Sou tímido, tá? Ai, na moral. De verdade. Eu acho que ficou incrível esse vídeo. O que você falou com ela? O que vocês conversaram com ela? Você falou que vai ver o vídeo? Sou tímido. Não, eu vou ver o vídeo. É, então, ó. A gente não vai te dar spoiler. É? Já vai conquistar mesmo. Exatamente. Então, rapaziada, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Eu quero correr pra ver esse vídeo. Porque deve ter ficado incrível. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal pra gente chegar logo a 3 milhões de inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Olha lá. Tudo de tudo, hein? Ficar beijando minha irmã aí. Ficar tranquilo. Ah. Tá achando essa brincadeira? Tchau. Tchau. Tchau.